Bom dia, bom dia aos ouvintes. Bem, a economia, ela existe principalmente nas questões de demanda. O que seria isso? A demanda é o acúmulo de consumo registrado dentro do mesmo período. Então, no caso, teve uma redução na macro região de 4,5% na demanda. Isso representa que nós utilizamos menos água dos reservatórios, aliviou o sistema de transmissão e também aliviou o sistema de distribuição. O período do verão, onde permeia o horário de verão, é a época de maior consumo durante o ano. Então, as linhas e todo o sistema, ele fica estrangulado. E o horário de verão, essa redução de 4,5% nessa demanda, evita novos investimentos e uma série de outras coisas. E é muito importante, então, o horário de verão, principalmente para a energia da cidade. Sim. Como um todo, para as questões de investimento das empresas e também do governo federal, porque as empresas são concessionárias, as questões de investimento reduzem bastante. Dá para ter um controle maior e uma melhor confiabilidade aos sistemas, principalmente para os usuários e os industriais, que são os maiores necessitados de uma performance melhor. Para o consumidor final, para o residencial, a economia ficou na casa de 0,7%, 0,8%, mais ou menos. Foi menos que 1%, mas é muito importante isso, porque nós estamos falando, dentro de uma empresa como a CPFL Paulista, que são 234 municípios, isso representa uma cidade como São Carlos, 40 dias sem utilizar energia elétrica. Dia, noite, todas as indústrias paradas, residências paradas, comércio rural. Então, é uma economia. O percentual que for economizado, acima de 0,5%, já é muito importante para todo mundo. O cliente também se habitua e se norteia a ter uma visão já de economia, que isso é salutar para qualquer família. E outra questão também é a redução da energia agora, que foi anunciada meses atrás por parte do governo. Isso vai ter uma melhora na energia da região? Vai ter aumento de consumo? Como que vai ficar? Sim, vai haver uma redução acentuada. Já nessa conta, na próxima conta que os clientes receberam, ela vai ser proporcional. Então, vão ter dias no preço antigo, que era mais alto, e uma parte no preço novo. A partir do próximo faturamento, do mês que vem, já vai estar com 100% da redução. Uma redução que, na maioria, passa dos 20%, porque é por classes, e isso vai ajudar principalmente as empresas que competem com o mercado internacional a ser mais competitivas. Então, eu acredito que vai haver um consumo maior nesse segmento, que é o segmento industrial, mas isso é muito bom, porque geração de empregos, economia fomentando. Foi uma forma que o governo federal viu de tentar tornar as empresas mais competitivas. É lógico que tudo isso tem que ser observado, as questões de investimento de infraestrutura no setor, que é um próximo passo que nós estamos ouvindo em nível federal. Quanto a investimentos da CPFL para a melhoria da energia na região, há esses projetos? Sim. No mês passado, nós reinauguramos a subestação Paraíso, que dobrou a sua capacidade. Ela tinha 25,5 MVA, entrou mais 26 MVA, então dobrou a capacidade de uma subestação. Isso deixa a nossa cidade em uma condição favorável, até para receber novas empresas e também para suportar o crescimento das já existentes. Então, eu acho que nós estamos em um caminho melhor. Paralelo a isso, tem que haver toda uma preocupação também com essa possibilidade de maior consumo, mas eu acredito que está caminhando para melhor. Jornal TBC Web